A porta-marinã chega agora ao ponto máximo de sua apresentação. Eles irão apresentar o incrível Cruzo e Fortão! O imóvel do 3 da cruz e sensual ao mesmo tempo. O imóvel do 3 da cruz e sensual ao mesmo tempo de sua apresentação e sensual ao mesmo tempo de sua apresentação. O imóvel do 3 da cruz e sensual ao mesmo tempo de sua apresentação e sensual ao mesmo tempo de sua apresentação e sensual ao mesmo tempo de sua apresentação. O imóvel do 3 da cruz e sensual ao mesmo tempo de sua apresentação e sensual ao mesmo tempo de sua apresentação. O imóvel do 3 da cruz e sensual ao mesmo tempo de sua apresentação.